Oi, 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 cabara, tudo bem? É aqui, ó, 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 ó quem voltou, ó lá. Cheguei. Eita, na dancinha do Léo. Dancinha do Léo legal. Eu tô empolgado demais aqui, eu tô soltinho, gente. Eita, tá, agora tá. Eu nem tomei uma cerveja, queria até tomar, não tomei não, mas tô soltinho mesmo assim. É mesmo botar aqui pra ficar aquela coisa mais descontraída, mas... Pô, então eu... Topa aqui a música, bota a música. Tem outros caras que fazem isso. Que ficou tomando sem jeitinho. É, vamos ficar plageando ninguém tomando sem jeitinho. Ah, é, então vai tomar um refrigerante. Exatamente. Tomar uma aguinha. Copinho d'água só pra ficar bom. Água de coco. Purificar. Exatamente. Então é isso. Mas hoje que é uma coisa, água de coco ou aguinha é purificar. Exato. Domingo. Tem relaxado, amanhã a gente trabalha. É o dia que a gente tá gravando. Ninguém aqui é rico não, tá? A gente tá aqui gravando isso aqui no amor mesmo. É de ganhar pra deixar vocês felizes. Tá. Mas só que porque a gente gosta também de gravar, mas aí amanhã a labuta vem, né? Amanhã tem tudo aquelas... Burocracia, papelada, enfim. Papelada é foda. É a vida, é a vida. Fica trabalhando com óculos só, que papelada você tem. Ah, meu Deus. É verdade. Tem alguns, tem alguns. E hoje a gente vai fazer uma indicaçãozinha a pedido de Leonardo. Qual vai ser a indicação de hoje? Seu Jorge é o mais. Seu Jorge é o mais. Disco de cover lançado em 2010. Já tem tempão que lançou esse disco. Talvez seja uma das coisas mais antigas que eu tenho falado no canal até agora. Isso é bom. Isso é legal. A gente tem que falar de umas coisinhas também, né? Sim, principalmente indicação, né, cara? Dá umas indicações de umas coisas aí. Tipo umas coisas mais outras coisas pra pessoa realmente descobrir. Mais do que provavelmente só fica a coisa falando coisa nova. Sim. E, pra quem não conhece, vem aqui ver essa indicaçãozinha pra saber mais de seu Jorge ao mais. Então, foi! Como que você descobriu nessa porra desse disco aí? Descobri esse disco através de resenhas entrando nos blogs e sites. Sim, sim. Que a gente entra pra descobrir as coisas novas e tal. E aí apareceu uma indicação desse disco. Que, na época, eu também tava ouvindo bastante seu Jorge, esses trabalhos do seu Jorge, tipo América Brasil. Uhum. O seu Jorge teve a época dele de uma boa época de alta, assim, né? O seu Jorge sempre tá em alta, não tem jeito, mas... Sempre, sempre. Ele teve uma época, a época do América Brasil, principalmente, eu acho que... Que ele tocou na novela e tudo. É, Mina do Condomínio. É, Burguesinha. É, tipo... Justamente. E o América Brasil de 2007, o seu Jorge é o mais... É o disco seguinte. Sim. E é o disco de uma característica que o seu Jorge, ele entende bem. Que é a questão de fazer cover. Sim. O seu Jorge, ele... Ele tinha uma banda, teoricamente, cover. Que era o Falofo Carioca. Uhum. Tinha disco... Inclusive, na Falofo Carioca, ele fazia cover do Tim Maia. Só do Tim Maia. Na sua carreira solo, ele fez a trilha sonora do... A Vida Marinha, do Steve Sisu. O filme do Wes Anderson. Que ele só tocava David Bowie, versões meio abrasileiradas. Mas com cara de MPB de David Bowie. O David Bowie gosta pra caramba. Então, o seu Jorge, ele já tinha a pré-disposição pra isso. E aí, ele tava fazendo junto com o Antônio Pinto. Que é multi-instrumentista. E o guitarrista e o baterista do Nação Zumbi, o Lúcio Maia e o Pupilo. Eles estavam fazendo uma música... Juízo final. Juízo final. Que é a última música desse trabalho. Fecha o disco muito bem, né? É a última música do disco. Fecha realmente maravilhosamente bem. Maravilhosamente bem. Eles estavam fazendo um cover para o filme Linha de Passe. Do Walter Salles. E aí, ele jogou a ideia. Jogou o verde. O que você acha de fazer um disco de cover? E aí, nasceu o seu Jorge Almas. Sim. Você que é mais afeiçoado ele. Você que realmente conseguiu me vender a ideia de fazer essa indicação aqui. Era um disco de todo o seu Jorge. Acho que era o único, talvez, que eu nunca tivesse ouvido esse disco. Uhum. O que você acha propriamente da sonoridade? Como que ela é elevada? O que eles trazem de novo aqui? Essa questão dos covers, como é colocada. Uhum. Cara, eu curto bastante a maneira como o disco começa. O cover do Jorge Ben, que é Errare Humanum Est. Errare Humanum Est. Errare Humanum Est. Se eu não me engano, essa música é do Taba de Esmeralda. Sim. Descaço. Descaço. A fase psicodélica louca do Jorge Ben. Ah, Jorge Ben demais. Né? E assim, eu acho que já abre muito bem. Também acha. Eu acho interessante nesse disco o seguinte. Não descaracteriza tanto. Uhum. Mas, no geral, acho que ele consegue manter um pouco da intenção do que as músicas passam. Dando uma cara mais brasileira, uma cara mais Nação Zumbi. Não tem como não ter, porque a gente tem dois integrantes aí. Exatamente. Né? Principalmente a questão da guitarra, que dá um tom muito forte. Muita gente tem a ideia da Nação Zumbi e a questão antiga. Sim. Mas o Nação Zumbi tem realmente duas fases, a partir muito da morte do Chico Sainz. Uhum. E as coisas recentes do Nação Zumbi tem uma característica muito parecida de guitarra, como é colocado. Sim. A guitarra, ela parece, de vez em quando, que é uma coisa mais etérea. Que o som, ele parece que tá escorrendo. Tem uma coisa de dub, de reverb, do jeito que é colocado também. E é quase como se fosse, eu sinto uma impressão de quase água fluindo, água corrente. O que, porra, Recife, Nordeste, tem essa identificação. Tem essa vibe mais, ao mesmo tempo, roots. Mas uma coisa mais tribal, mais uma coisa mais raíz. E dialoga bem com esse Mung Beat, mas um Mung Beat um pouquinho diferente do que era feito no começo. Sim, sim, sim. A escolha das músicas aqui foi muito boa. Eles foram pegando meio que um pouco do que cada um gostava para fazer esse trabalho. Eu acho que tem boas versões. Sim. Versões que ficaram interessantes. Ousado, né? Um trabalho ousado. Pra quem ainda nunca ouviu, vai ouvir ainda. A gente tem cover de Kraftberg, a gente tem cover de Michael Jackson. Uhum. A gente tem um cover do Roy Ayers. Eu não conheço o trabalho dele solo, pra te falar a verdade, mas essa música é conhecidíssima. Que é Everybody Loves The Sunshine, essa música extremamente famosa. E ficou um dos melhores covers do trabalho. Sim, ficou bem legal. Porque ela ficou com uma cara meio de home shake, Mark Demarco. Ficou com uma cara louca. Tem internet, tem essas carinhas também de solo. Mimow Fly, né? Exatamente. Porque o disco, ele dialoga pra caralho, principalmente por causa da voz do Seu Joel. A gente estava conversando nisso. Que as guitarras, às vezes, talvez, tenham essa unidade, mas essa característica muito própria de Nação Zumbi. Essa identidade é muito forte. Uhum. Mas, ao mesmo tempo, elas, e principalmente porque a percussão, bateria e a percussão em si não sobressai tanto, essa sonoridade, às vezes, acaba caindo pra baixo. E a voz do Seu Jorge joga pra cima. Sim. A voz do Seu Jorge, ela é uma coisa, realmente, em qualquer trabalho que ele vai fazer, é uma coisa à parte. A voz dele é uma coisa... Inacreditável, né? Unipresente, né, cara? Sim, sim. E ele vai tentando se adequar ao clima da música e tentando aqui fazer uma coisa até, como você disse, é diferente pra carreira dele. Porque aqui ele tá trabalhando mais com tons mais fechados, trabalhando com uma coisa mais dark. A música do Kraftwerk, que ele faz uma coisa até sussurrada, quase, e aquela coisa mais sem expressão em alguns momentos. A união dos dois mundos, eu acho que faz com que o trabalho ganhe essa estrutura. E essa música, por aí, Everybody Loves The Sunshine, você vê realmente essa vibe soul man do Seu Jorge muito forte, que ele já carrega em quase todos os trabalhos dele, mas aqui com essa música cantando em inglês, desse jeitinho dele de cantar em inglês. Porra, a música do Michael Jackson, Rock With You, cara... É uma das que eu mais gosto, cara. Cara, é uma versão que ela ficou despojada de um jeito que você consegue totalmente identificar a música original, mas ao mesmo tempo ela te aquece o coração. Causa um sentimento de estranheza, porque a música original é muito forte. É a música que eu mais gosto do Michael Jackson. Eu também acho. Eu concordo com você. É a música que eu mais gosto do Michael Jackson. Eu amo essa música. Eu amo essa música. E, cara, você ver alguém mexer nela já é um negócio difícil. É, quase aresinha, né? É, não mexe nisso não, cara. Mas quando começa, eu, pelo menos de cara, me senti light, me senti leve. Sim. A música te leva, realmente, tá? E eu acho que, tipo assim, esse trabalho aqui é um trabalho que muita gente que gosta do Seu Jorge, mas não necessariamente gosta de samba ou de outras coisas que ele já fez, é um trabalho que essas pessoas deveriam pegar porque ele mostra um outro lado do Seu Jorge. Um outro lado. Porque a gente vê essas influências na música dele, mas ele não tá fazendo samba de fato. Aqui tem alguns, né? Tem uma influência. Samba Hot, não é isso. Tem os sambas, mas, por exemplo, o que é mais próximo de um samba, mas é mais próximo caindo para o Nação Zumbi Antigo, é o Juízo Final, que é a última música. Sim. Porque o restante são sambas muito distorcidos, são sambas muito diferentes, assim. É uma coisa, principalmente por essa sonoridade humorosa, essa característica mais um pouco viajante que tem nessa sonoridade que é imprimida aqui, principalmente por causa da questão de guitarras, dá uma cara completamente diferente. É, 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 chega assim nos detalhes em alguns momentos. Cristina, que é uma música que você gosta. Gosto. Que ele dá aqueles tons... Cadê Cristina? Cadê Cristina? É. Cadê Cristina? Tá assim, ó. Cadê Cristina? Alto pra caralho. Muito bom, muito bom. Canta muito, canta muito. Mas é a cara do Seu Jorge hoje diferente, porque não é aquele Seu Jorge, ele tá cantando alto, mas ele tá cantando alto de um, de um vento mais contido. Sim. E isso acontece, por exemplo, também em Pai João, que é uma música que ao mesmo tempo que ela parece que ela flerta com uma coisa mais, é, quase axé. Total. Bem Bahia mesmo. É, mas ela parece alternativa, ela parece que ela é deslocada daquilo. Sim. Ela tem um clima intimista diferente, mas é uma das músicas mais agitadas. Poderia ter mais músicas como o Juízo Final, como a Gary Move Me, que tem aquela coisa rock e rosão. Muito boa, sim. Rasgada, suja, pro meio da música. Sim. Uma das que a percussão mais aparece, tem uma, realmente, você vê uma identidade, uma caracterização. Já que os caras já arriscaram fazendo um trabalho desse aqui, acho que eles poderiam ter arriscado, ter dado um passo maior ainda. Sim. Mas, enfim, isso vai dar concepção musical de cada um, uma coisa que já é mais como é cara. Ah, é, isso, tipo, cara, por isso que é uma questão de indicação. A discografia do Seu Jorge é muito, se não é espetacular, ela é bacana. Vale você a pena conhecer as coisas, principalmente os covers. E esse foi um trabalho que eu não conhecia. O Léo me apresentou, eu achei bacana, um monte de coisa aqui. Tem as covers que eu, realmente, vou levar pra frente, achei bom pra caralho. E, tipo, é isso. Ouçam esse disco, curtam nossa página. Isso, vá lá, vá na fanpage, volta e meia. Eu sempre posto um videozinho, posto uma foto, posto um comentário, uma notícia nova, sempre tá tendo lá. Comente aqui pra saber o que a gente achou, né? Dê suas opiniões sobre o disco. Um feedback bom ou não, sempre, como eu digo, sempre na base, sempre tranquilol aqui. Por favor. Mesmo que for pra xingar, xingue na base. Xinga com respeito, que a gente quer ser xingado, mas quer ser xingado direito. Exatamente, xinga fofamente, xinga fofamente. Exatamente. Então, foi isso, né? Foi outra indicaçãozinha. A gente vai tentar trazer mais indicações antigas, assim, de coisas até mais velhas, até, só de bandas ou de trabalhos, mesmo, propriamente, pra poder, realmente, da cidade de musicalize, de amplitude musical e por aí vai. Esse foi outro programinha. Aquele beijo, aquele abraço e aquele... Tchau. Fui. 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 Fui.